A primeira dor é um sofrimento em termos de saúde mental devido ao excesso de comunicação síncrona, devido ao excesso de chamadas de zoom, ao excesso de ferramentas de comunicação. Em média, as primeiras, por exemplo, tem normalmente três ferramentas de comunicação, no mínimo duas. E eu defendo que só devemos usar uma. Normalmente, pá, imagina que tem Slack ou Teams, mais WhatsApp, e ainda mandam umas mensagens pelo Zoom ou para outra ferramenta qualquer. E então o listo leva a que as pessoas não consigam trabalhar. As pessoas dizem que durante as 9 às 6 estão a responder a mensagens em chamadas de zoom, e a partir das 6 desligam tudo e vão trabalhar, o que é absolutamente ridículo. Portanto, a primeira dor é, sem dúvida, o excesso de comunicação síncrona. As empresas, todas as empresas 100% remotas, abraçaram comunicação assíncrona. Primeiro, não quer dizer que não façam vídeo-chamadas, basicamente quer dizer que a expectativa de resposta não é imediata. Ou seja, tu mandas mensagem, a expectativa de resposta está nas regras da empresa, até ao final do dia vais receber uma resposta. Isto leva a que exista menos comunicação. Menos comunicação, menos tempo de desperdiçar de mandar mensagens para cá e para lá, menos tempo de desperdiçar em chamadas de zoom em que nós não devíamos estar. e acima de tudo leva a que seja criada mais documentação. Documentação é essencial, basicamente, quais são os teus processos, como é que fazes os teus processos. Tudo isto é essencial para que exista mais comunicação assíncrona. Portanto, criação de documentação, gestão de documentação, acaba por ser essencial. Quais todas as empresas foram de passeio, tinha uma documentação muito difusa e ninguém percebia exatamente porque é que estavam a documentar. A terceira parte é a medição de produtividade em vez de medição de horas. Na maior parte das empresas media horas, até porque a lei portuguesa diz que... A lei portuguesa diz que não podes dizer quando é que o empregado entrou e quando é que o empregado saiu. Tens de ter escrito numa parede, tens de ter afixado. É uma coisa que também... Em 2021, não é? Um bocado estranho. Portanto, essa é outra dificuldade de me passar para modelos objetivos de medição de produtividade, que não sejam quantas horas é que trabalhaste. A mim não me interessa se uma pessoa trabalhou 5, se trabalhou 10. Não, mas interessa-me se ela trabalha mais de 8. Interessa-me que ela trabalhe um máximo de 8. Quero é que ela seja produtiva. Se ela trabalhar 4, diria-se que eu fui para a praia, mas fizer o mesmo que a outra de 8, hands down, obrigado, és incrível. Vamos continuar com isto. Vai para a praia dar uma surfada e volta daqui a bocado. O que nós queremos é medir a produtividade. Nós queremos é que as pessoas sejam produtivas. Para serem produtivas, têm que reduzir o fluxo de comunicação. Portanto, a comunicação assim passa a ser bastante importante para conseguirmos trabalhar 4. E, por último, a cultura, que é a grande dúvida. Basicamente, as empresas acreditavam que os escritórios eram um centro social das vidas das pessoas. Por isso é que tínhamos sleeping pods, por isso é que tínhamos refeições, por isso é que tínhamos ali tudo concentrado. A Apple criou, basicamente, um escritório onde a casa era o escritório também. As pessoas viviam, trabalhavam, comiam dentro do escritório. E agora temos um movimento oposto. Temos que reeducar as empresas. O escritório é só um sítio onde se faz o trabalho. E agora nem isso. É um sítio onde as pessoas se encontram, de vez em quando, para conversar e para manter a conexão da equipa. E reeducar as empresas. Que a cultura não tem que acontecer dentro dos escritórios é um grande desafio. Porque isto é o que eles acertaram ali. Se bem, investiram em escritórios. Muitas delas agora estão a lançar escritórios incríveis que fizeram durante a pandemia. Que vai correr muito bem. E empresas bastante interessantes até. Fizeram isso. E agora têm que perceber que o escritório não é o centro da cultura. Têm que perceber como é que se cria uma cultura incrível sem estarmos todos juntos no escritório. Que, na verdade, não é assim tão difícil. Mas toda essa educação é necessária. Normalmente são estes os polos em que eu toco. Comunicação, documentação, gestão de produtividade e cultura. Falaste aí. Conexão entre as pessoas. E isso leva-me à próxima pergunta. Como é que isto se faz? Como manter os colaboradores envolvidos, motivados, comprometidos com as suas empresas à distância? E se é desafiante? Não. Na verdade, não. Olha, uma empresa com a melhor cultura que eu conheço chama-se GitLab. São 1300 pessoas, 100% remotas. E têm a melhor cultura que eu conheço em termos de cultura organizacional. São mesmo incríveis. As pessoas vestem a camisola e defendem a equipa. E estão lá com tudo. E são 100% remotos. Portanto, não vejo grandes vantagens nisso. Agora, às estratégias temos que utilizar. Vamos fazer. A primeira coisa é que trabalho remoto não significa que nunca nos vamos ver. A GitLab tem dois retritos por ano. Um com a empresa toda. O segundo com a equipa. Ou seja, tu com a tua equipa. Vais para a Madeira durante uma semana e vais estar com eles a semana toda a trabalhar juntos, a conectar, etc, etc. Num retrito fazem isso, mas com a empresa toda. Isto é a primeira. Trabalho remoto não significa que nunca mais vamos ver as nossas colegas. E depois funciona muito através... O vídeo funciona muito, muito bem. E depois também criar uma cultura que seja transparente. Ou seja, a gente entra a perceber qual é que é a missão, em que ponto é que estamos e qual é que é o meu papel na missão da empresa. Só isto te faz muito mais pela cultura de eu ter uma mesa de ping-pong. Desculpa perceber a missão. Qual é o meu papel na missão. Estou aí de acordo com as expectativas. Não estou aí de acordo com as expectativas. Quais é que são as expectativas? Acredito-se perguntar-se para os empregados. Quais é que são as expectativas do trabalho deles? Eles não sabem porque nunca lhe foi dito. E é uma coisa tão simples. Portanto, isto faz muito mais pela cultura. E depois, claro, temos que relaxar. Nós fazemos imensos jogos com o Slack. Queremos canais de Slack só com GIFs. Canais de Slack a gozar com Benfica. Ah, desculpa. Outro tipo, outro tipo. Hoje isso é tema. Hoje é claramente tema. Mas, por sério, podes criar canais de Slack mesmo para desenviar. Uma que eu gosto muito. É uma empresa minha. Criou um chamado Scream. Que é onde as pessoas vão escrever só em caps lock aquilo que as irrita. Então, imagina, tiveste um convidado no teu podcast que é horrível. Imagina, é um gajo de trabalho remoto. E vais lá mandar vir com ele em caps lock, como se estivesse a gritar. E acaba por ser cómico. Vais lá ver toda a gente a reclamar com tudo. E aquilo acaba por ser cómico. Apesar de ser um sítio onde as pessoas vão desanuviar. E podes criar, pá. O de animais tem imenso sucesso. Criar um canal só de GIFs de animais e fotos de animais. As pessoas que gostam de animais gostam mesmo muito de animais. Não é a mesma coisa à mãe ter. Sim, sim, sim. São mesmo apaixonadas. Então, teres um canal onde as pessoas possam falar dos seus interesses também ajuda muito. Mas, acima de tudo, podemos ter isto tudo. Mas se não tivermos uma cultura de transparência em que a gente saiba exatamente qual é o seu papel. E que sinta parte da missão da empresa. Tudo o resto não funciona.